Música Vicky era uma garota que tá muito triste no começo da série Ela é muito soltar, mas tem alguma coisa errada com ela E essa coisa errada é a vida dela, né? Que deixou ela, tá distratando dela e ela não sabe porquê E daí ela começa a ir atrás desse motivo Porque a amiga tá distratando ela E ela entra nessa jornada e acaba descobrindo que ela é pra ser da arte, pertença à arte A Euterbe é uma das filhas de Deus, ela é uma entidade E aí essas musas, elas inspiram a criação artística Então ela sendo a musa da música, a missão dela na terra É inspirar a musicalidade e a alegria nos outros Música A Luara é uma menina multilaterminável Música 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 Eu venho aqui do Caix. Ela sai de Cantovelo pra poder perder a vida, né? E aí ela acaba voltando pro seu bairro, pra sua cidade, pra sua família e acaba se reconectando com amores antigos e começa na luta da história da arte, assim que é o Tec surge na série, inclusive, e resolve a banda. Então, a música da Isa pra Valoo pra mim é muito importante. Então, eu tive que tentar conspirar, tentar conspirar pra ele. O romance do Davi com a Isa, Depretado pela Marlo Rodrigues, é um romance que começou lá a criança, aquele romance da infância, aquele primeiro amor da infância. Então, ela foi o primeiro amor da criança. Só que quando começa essa história, eles estão adultos. Eles estão adultos. e aí você precisa começar a entender aquela pessoa do jeito que ela é, e não do jeito que ela já foi, né? Isso é um clássico do ser humano. Então, é muito bonito. E eles vão amadurecendo juntos. e essa trajetória vai ser interessante. A Ellen é uma menina que vai chegar no segundo episódio. Não sei se eu posso dar spoiler, mas eu vou falar. Ela vai chegar no segundo episódio de Vicky Amusa. E ela vai chegar porque tá acontecendo uma coisinha entre a família dela. Ela vai precisar morar em outra casa que não seja dela. E aí ela vai virar amiga de muita gente lá e vai amadurecer de acordo com a série. Ele é um... É um menino, né? Muito bagunceiro, muito verdadeiro. E ele gosta muito de brincar. Ele dá pra perceber na série, né? Que ele é um pouquinho sabéca. E ele não tem maldade, sabe? Ele é um menino bem brincalhão. E acha que, tipo, o mundo... Não tem doação, sabe? E ele faz os negócios aí com a irmã. É bem... É o primeiro musical, né? Então, a gente ficou... Caraca, a gente tem que fazer bem. Tem que fazer bem. Porque senão vai dar ruim. E foi tudo tão leve. O Marquinhos. Nossa, a Rosane. Foi um apoio tão grande. A gente se sentiu tão acolhida que a gente tava com aquela sensação de Ah, eu não posso errar. Mas se eu errar, eu tenho eles. Nossa, era muito isso. Tipo, a gente sentia em casa mesmo. Virou uma família, assim. Depois de... A gente passou seis meses gravando junto. Então, foi muito tempo. E a gente virou uma família no final. Era tipo uma... Todo mundo se apoiava. Não tinha... Nossa, era muito gostoso. Tá sendo muito gostoso assistir. Tá sendo lindo. E transparece. Tipo, a gente vê isso na tela, sabe? E no rosto de todo mundo. Que teve no produto, trabalhando junto. A cara das pessoas de satisfação, de tá... Eu acho que representatividade e diversidade, pra mim, é muito importante. A gente... Na arte, a gente precisa conversar com o Brasil. E ser a cara do Brasil. Fico muito feliz, né? Fico muito feliz, né? Em poder trazer, não só no Vicky Amusa, mas em Vai na Fé também, atores e atrizes de talento, sabe? Com, às vezes, com uma trajetória imensa, mas que muitas vezes não são conhecidas do grande público e deveriam ser. E essa mistura de atrizes consagradas muito conhecidas, Cris e Cecília. Eu acho que... Na novela também, né? Sharon, Clara Monek. Eu acho que é muito importante. Eu, pessoalmente, tive um shift muito grande, assim, na vida, né? Eu comecei na medicina e fiz cirurgia plástica durante muitos anos. E depois, em algum momento, eu falei, eu preciso fazer alguma outra coisa. E eu acho que é muito isso que a Rosane falou, assim. A arte, quando ela vem, assim, e emerge, é uma coisa... Uma rolha que tá no fundo da garrafa que você não consegue. Tem hora que ela tem que subir, não tem jeito. E, assim, eu acho que de todas as coisas que eu fiz nessa função, o que sempre foi muito impactante pra mim foi o trabalho colaborativo do que a gente faz, né? É impressionante a quantidade de gente envolvida, né? A quantidade de energia, de esforço, de amor, de afeto, de talentos, né? Dizia Globo e Rocha, somente a arte é livre e, portanto, capaz de transformar qualquer coisa. O que nós vamos perceber é que o Vic e a Musa também podem transformar qualquer coisa e vai transformar muita coisa. Outra coisa, a arte. Vamos botar a pergunta anterior? Pais e mães, levem seus filhos e filhas desde bebezinho para o teatro, para o cinema, para a música, para os shows, para as artes pláticas. Com certeza eles vão absorver, ainda beber o que é a arte e o que é a importância da arte na vida de qualquer pessoa no mundo. Beijo nos corações.